Oi meus amigos, hoje vou mostrar aqui um vídeo para vocês da caçadora com 250 bares ajustada a mola para a mínima potência, ou seja, a mínima força dela que vai te dar o melhor rendimento desse cilindro pequeno. Vou começar, falei 10 patos apenas com chumbo de 1 grama, depois vou com o Samyang de 28 gramas, tá? Vou começar com a de 1 grama para vocês verem que ela também agrupa com chumbo de 1 grama, tá? Mas o melhor é com chumbo acima de 28 gramas, ok? Ou de 2.2 gramas aproximadamente. Aqui ela está com, aqui ela está um pouquinho abaixo de 250 bares e vamos verificar o quanto ela vai chegar aí após os 40 tiros, ok? Então a gente vai começar com chumbo de 1 grama, vou colocar 10 aqui, ó, 3, 6, 9, 10, tá aqui. Vai falar também que eu estou mentindo, que é o de 1 grama. Pronto, aqui vamos ver aqui a velocidade de agrupamento, ela está com um pouco de 240 bar, mas vamos ver aqui o agrupamento que ela está dando e as velocidades de 1 grama. Como ela está com bastante pressão, a velocidade vai começar um pouquinho abaixo e depois vai aumentando, tá bom? É normal, é normal, isso aí. Uhum. Deixa eu virar aqui o meu. Ok. Deixa eu virar aqui o que está mais fácil. Vocês podem ver que está abrindo mais a válvula, o disparo vai ficando mais forte. Ok. Bom, 10 disparos, ela está com 21 bares, ok? E agora vamos abandonar aqui os chumbos de 1 grama e vamos aqui para o chumbo de 28 gramas aqui que dá 2.2, tá aqui. Vamos separar. 1, 2, 3, 6, 9, 10, 3, 6, 9, 10, 3, 6, 9, 10, 3, 6, 9, 10, 3, 6, Então está aqui então 30 chumbinhos aqui de 28 gramas aqui de 28 gramas, ok? Acho que aqui a gente está mentindo, então vamos lá. Tá aqui ó. Tá. Vou colocar aqui para ficar mais fácil. Vamos começar então o agrupamento aqui. Uma série de 10. Vamos aqui agora aqui. Chumbo mais pesado, com certeza 2.3 vai ser menor. O que importa é que está agrupando, o que importa é o rendimento. Perdi a ponta, apesar de que foi 4, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, Dez Vou fazer outra série de dez embaixo Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Uma outra série agora Vamos ver quanto que está aqui Ainda está com cento e trinta bares Ok Uma outra série de dez aqui Vamos lá Vocês podem ver Pelo que eu entendi aqui Com cento e cinquenta bares É o que ela mais abre a válvula Ok Olha que burduado Outra burduada 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 Bem baixo Bem baixo Acredito que a pressão já está bem baixa Está com cinquenta bares Está com cinquenta bares Outra burduada Outra burduada Outra burduada Outra burduada Outra burduada Está com cinquenta baixa Está com cinquenta bares Outra burduada Outra burduada É com cinquenta bares É com cinquenta bares Outra burduada Outra burduada É com cinquenta bares E nada Outra burduada 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 Outra burduada